Música Meu nome é Bárbara Paulotti e falo de São Paulo, capital. E o Museu Que Eu Quero é inclusivo e participativo. Ele acolhe a sociedade e é acolhido e respeitado. Olá, meu nome é Bia Cavalcante de Arruda, eu sou museóloga, integro a Chapa de Representantes Regionais do CISEM, recém-eleita para a capital de São Paulo. O Museu Que Eu Quero estabelece relações democráticas, participativas e acessíveis tanto com seus trabalhadores quanto com seus públicos. O museu que eu desejo é coerente internamente com uma imagem socialmente responsável que se projete para fora. Olá, eu sou o Micael de São Paulo e eu espero museus mais inclusivos, acessíveis e engajados na melhoria da qualidade de vida dos seus públicos. Meu nome é Maria Júlia Garcia de Almeida, sou de Bauru, estado de São Paulo e participo da oficina Museus e Encontros Sem Limites. Com toda a tecnologia que temos disponível hoje em dia, eu quero um museu que tenha uma sensibilidade fácil, rápida, descomplicada e onde as pessoas possam ter experiências interativas que as surpreendam e lhes proporcionem uma nova visão de mundo. Sou Suzana, estou em Bauru e participo da oficina Museus e Encontros Sem Limites. O museu que eu quero é um museu cheio, cheio de oportunidades, cheio de criatividade, cheio de participação e de cuidado. Que as entidades gestoras sejam criadoras de oportunidades para públicos, profissionais e instituições. Oi, eu sou a Fernanda, moro na cidade de Brodowski, interior do estado de São Paulo e o museu que eu quero é um museu acessível a todos, um local onde preserve o seu acervo, o seu patrimônio e que também cumpra a sua função social. Olá, eu sou a Débora de Brodowski. O museu que eu quero é um museu inclusivo, consciente, sustentável, inovador. É um museu para mim, para você, para nós. O museu que eu quero é um museu que me represente, que nos represente. Meu nome é Ronilson, sou da cidade de Brodowski, interior de São Paulo. O museu que eu quero. Quero um museu que seja acolhedor e permanente, a serviço da sociedade, preservando a cultura e contribuindo com a educação e a inclusão de todos. Olá, meu nome é Vinícius Carlos da Silva, sou chefe do Museu de Porto Ferreira e atual representante da região central. E o museu que eu quero é um museu que seja, ao mesmo tempo, múltiplo e democrático, que respeite todas as classes sociais, etnias, religiões, ideologias e etc. Um museu que aceite desde a pessoa mais nova até aquela mais experiente. Um museu que seja um lugar de saber e, ao mesmo tempo, de prazer. Um museu que seja o museu do amanhã. Vamos juntos construir esse museu. Vamos juntos construir um mundo melhor. Forte abraço. Eu sou o Luiz do Museu da Roça Professor Mário Tertuliano Jardim Ornelas de Itabapuã. E o museu que eu quero é um museu que retrate as memórias afetivas da nossa região. Aquele carinha ali viveu aqui de 80 a 60 milhões de anos atrás. Já esse aqui é a primeira raça bovina 100% brasileira, criada e nascida aqui em Itabapuã. O Museu da Roça tem muita coisa para mostrar para você. Nos visite, Museu da Roça. Sou Tamine, gerente do Museu Índia Banuíri, da cidade de Itupã. O que eu quero para o museu é um museu democrático, que respeite as experiências, interativo e para todos. Olá, meu nome é Valkyria. Eu sou do interior de São Paulo, uma pequena cidade chamada Tupã. E o museu que eu quero é um museu de diálogos, de reflexões, de provocações, de questionamento. Olá, eu sou a Tina de Tupã, interior de São Paulo. E o museu que eu quero é um museu que seja um espaço de reflexão, que estimule a interação dialógica e participativa, envolvendo todos na busca pelo bem comum.